E ae galera, Gorila Peludo aqui, dia de vídeo novo no canal e hoje é dia de receber as recompensas do Divisio Rivals e do Reda Weekend League. Vamos começar aqui pela opção 3 que dá 4 mega pacote, 2 pacote de jogadores variados, raros e 4 mega pacote raro. Confirmar. E ae, processa logs aqui, quero receber os packs. Ah, beleza, o jogo travou. Houve um problema na comunicação com os servidores, tente novamente mais tarde. Divisio Rivals. Pela... Ah, não. O bagulho bugou mesmo? Ah, tá, tá aqui. Só confirmar que tá todos os packs? Só pra certeza. Mega pacote, mega pacote raro, tá, tá tudo aqui. E agora, Foot Champions. Vamos descobrir quem vai ser o meu player pick. Eu quero muito ou o Alexandro ou qualquer outro aí. Mas o Alexandro seria muito bom pro meu time. 1 pacote ouro raro, 2 mega pacote raro, 45 mil coisas e 2 mil pontos de classificação pra WL. Mais dois player picks. Primeiro jogador, vamos ver quem vem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, tá muito lento. Vamos ver, apareceu. Nossa, Lengle. O segundo jogador... Ah, segurança, 8 e 7. Nossa, foi bem mais ou menos, na moral. Desses aí, só o segurança que é usável. Vamos pros packs. Vamos começar pelo pacote ouro raro. Nada. Plaqueta, pelo menos plaqueta. Espanhol, MD... Castilejo? Castilejo. Samu, Castilejo. Smiley, Mehmed. Hurtado, Stanford Bridge. Qual são os próximos? Eu vou brinjar os jogadores. Não, melhor ainda, vai. Eu vou brinjar os jogadores que os mega pacotes tem mais item e tal. Então, a chance dependendo é até maior. Ah, não brilhou. Plaqueta. Alemão, MC, na Juventus. Que dira! 8,5 de overall. E negociável. Vamos pra DME, hein? O que mais veio? Raps. Marecite, cigale. Ligeon, Williams. Robert Sanchez. Goleiro do Brighton. Konaté. E Taratov. É, bem mais ou menos até agora. Atualizando itens. Vamos de novo nele. Que aí também é só sequência de mega pacote. Não brilhou. Plaqueta. Espanhol, MC. Do Monaco. Chess. Que é... Abre gás. Boa, garoto. O que mais veio? Torgan Hazard. Jigaudio. Saponaru. Saponaru. Brownie. Vamos lá. Mega pacote. Opa! Brilho! O que que é? O que que é? Dinamarquês, May... Ericsson? É, Ericsson. Triste é só saber que... Não é aquela carta especial que saiu dele. Aquela 93. Boa, boa. Pelo menos um walkout. Não, o que mais? Rakitic Ericsson. Dois walkouts no mesmo pack. Isso no mega pacote, hein? Gabriel Paulista. Smiley. Chen. E... Katy Perry. Mega pacote. Nossa, foi bom demais. Pra DME, então, hein? Nem se fala, então. Mega pacote de novo, já com plaqueta. Infelizmente não é o walkout. Zagueiro. A Cherby. 8-3 de over. Os packs até que tão bons. Andinê, Lasanha, Closterman, Keio, Mussonda, SA pra atacante, Tyson, Gulan, Kacheridi, Doherty e o... Wembley. Vamo pro próximo. Só mais um walkout ali, já dá pra ficar muito feliz, hein? Vamo lá. Mega pacote. Sem walkout. Sem plaqueta. Já pula. Não faz sentido ficar esperando, sabendo que não vai ter plaqueta. Hector Herrera, Oriol Zabal, Spinozola. Uma porrada de consumível. Play-A. Martinez. Olympia Stadium. Nossa, esse Olympia Stadium, acho que toda semana eu tiro ele. Vamo lá. Mega pacote. Nada. Não, tem plaqueta pelo menos. Espanhol. Ponta direita do Milan. Castileiro de novo. Dá um susto. Dessa vez foi o susto. Tutsarito. Bate o ar e sem medo. Facundo Ferreira. Preparo físico. Coagliarela. Borja Valle. Diogo Martínez. E... Signal Iduna Park. Agora, 4 mega pacote. Raro. Um. Que brilhar. Já tem chance de ser alguma coisa da Champions ou da Europa League. Opa! Brilhou no primeiro. Vamo ir aí. É laranja da Europa League. Quem é? Dá a França de novo ao Giroud. Meu Deus. Me diz que não é o inegociável. Me diz que não é inegociável. É inegociável. Puta que pariu. Eu tirei o Jihoo duas vezes e duas vezes inegociável. Que merda. Tá bom, vai. Aí é triste. O único jogador com overalto do time. Tive que entregar ele. Se bem que eu devia ter mandado ele em algum DM-84 de Icon. Acredito. Agora não vê mais nada. Certeza. É, os outros dois packs vão ser negociáveis ao menos. Então... Pode ser que eu tire alguma coisa lá que seja boa aí, cara, né? Seria o ideal. Mas o Jihoo já desanimou. Vamo lá. Atualizando itens. Penúltimo pack. Não tem walkout. Tem flaqueta. Croata. Goleiro. Subacite. Nossa. Desanimou muito esse Jihoo. Vitolo, Rudiger, Almiron, Portuby, Fumar. Não faz sentido o que eu fiz ali. Dani Sebadius. Último pack. Nossa, nem brilhou. Ai, é triste demais. Pelo menos é informe. O que é esse? Samba. Nossa, desanimou muito o Jihoo. Nabi Keita. Vida, Pablo, Zemayli. Arangues, Bernal, Uff, Pizarro, Dan. Nossa, como desanimou. Pera, qual desses aqui não era aí? Repetido. Tá. É, mas é isso aí, galera. Deixa aqui em like, adicionando seus favoritos. Se não gostou, pode deixar o dislike. Não tem problema. Comenta aí. Dá pra ter uma base do que vocês querem. Aqui é o Gorela Peloto, como de costume. Desligando. 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 Desligando.